E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e no vídeo de hoje eu vou apresentar um jogo excelente, novo e gratuito e que tá sendo trazido pro Brasil com muito capricho e esse jogo é o Smite Smite é um jogo do estilo MOBA, que significa Multiplayer Online Battle Arena, em português Arena de Batalha Multiplayer Online que é um estilo de jogo extremamente viciante, é uma disputa em equipe baseado em estratégia e funções específicas portanto é extremamente normal que você não entenda muito bem o jogo logo de cara ele é um jogo bem complexo e tem um alto grau de competitividade porém não desista facilmente, não é a toa que o estilo está bombando tanto atualmente suas melhores jogatinas da atualidade provavelmente vão acontecer em uma partida de um MOBA principalmente se seus amigos jogarem, é diversão garantida o Smite é diferente dos outros MOBAs que você conhece pois o conceito dele é de que você não dá ordens para o seu herói mas nele você é um deus esse conceito é baseado em duas principais diferenças do Smite pros outros MOBAs a primeira é a jogabilidade a câmera do jogo, diferente do estilo clássico em elevação, é em terceira pessoa isso dá uma dinâmica completamente diferente pro jogo e com certeza a experiência vai ser única a segunda diferença são os personagens que são baseados em deuses das mitologias que a gente já conhece como Thor, Zeus, Ra, Odin e até mesmo uma sentinela do nosso saci se você já está assistindo até aqui eu sinto que você se interessou então saiba que eu vou abordar todos os pontos para facilitar o seu início no jogo independente da sua experiência prévia com outros MOBAs ou seja, independente se esse é o seu primeiro contato com MOBAs ou se você já tem um passado com esse estilo esse vídeo com certeza vai ser útil além desse vídeo, na descrição vão ter diversos links e tutoriais para que você possa entender cada uma das coisas que forem faladas aqui em detalhes ah, e também vai ter na descrição um link para você criar a sua conta e fazer o download como eu falei, o jogo é gratuito, velho então você pode criar a sua conta de graça e fazer o download de graça, beleza? assim que você começar o jogo, a minha primeira recomendação é para que você faça os tutoriais eles são bem rápidos, bem explicativos e completos vão ensinar os diferentes modos de jogo, sistema de build, enfim uma pincelada por cima do game para que você não chegue tão perdido nos comandos no começo você vai jogar contra o computador ou seja, não vai ter um outro jogador contra você isso vai ser suficiente para você se adaptar com os controles e os gráficos do jogo porque você vai com certeza ficar meio estonteado e agora eu vou explicar o passo a passo para você começar juntar uma equipe, enfrentar inimigos e não dá tanto vexame, né? porém, antes de começar a falar dos personagens é necessário explicar o básico que vai estar presente em todas as suas partidas do Smite e que, apesar de extrema importância muitas vezes são ignorados pelos jogadores e são os minions esses minions são as tropas humanas do jogo bom, então sim, os minions são humanos e no meio de uma batalha de deuses pode-se dizer que eles estão ali para se sacrificar por você se é que você me entende os minions vão ser responsáveis por segurar o dano das torres para pontuar pela sua equipe e até mesmo para te ajudar em combates mais complicados para detalhes sobre os padrões de movimentação dos minions como utilizar a ajuda dessas tropas entender quando que eles vão atacar e quando que eles vão atacar outros minions ou outros deuses vou deixar na descrição do vídeo um vídeo bem mais detalhadinho sobre essa área que é um pouquinho mais complexa porém, é de extrema importância então eu recomendo que você passe na descrição e confira assim que esse vídeo básico acabar bom, outra coisa que eu preciso falar é que você vai ter diversas opções de modo de jogo como, por exemplo, o clássico Conquista onde o mapa é dividido em três rotas chamadas de lane e o seu objetivo é matar o titã adversário passando por torres resistentes e matando muitos minions um outro modo muito popular deste jogo até mesmo com pessoas que não gostam muito do estilo MOBA é o modo Arena é uma partida muito rápida onde o seu objetivo é resumidamente matar o seu adversário e fazer com que seus minions pontuem no final do mapa invadindo a base adversárias para detalhes sobre os modos de jogo fixos do Smite eu vou também deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa entrar lá e pelo menos bolar as suas estratégias iniciais é bom frisar que esse também é um fator diferencial muito foda no Smite que ele não é focado apenas em um modo de jogo todos os modos de jogo dele são muito fodas então dá uma descida ali você vai ver uma listinha dos fixos e também tem alguns que são rotativos também que a gente pode explicar um pouquinho mais para frente agora vamos lá falar para o que você estava esperando que são os deuses no Smite os deuses são classificados em cinco categorias todas extremamente importantes para o jogo acredita, é impossível de vencer se as funções não forem bem distribuídas todos os heróis tem pontos fortes e fracos então é bom que você saiba com qual você se dá melhor e também conhecer os seus adversários e aliados sua rotação de deuses deve ser constante sempre com foco naquele que você joga melhor como eu já havia falado os deuses são divididos em cinco categorias pelo jogo vamos começar então pelos assassinos velho, sim, o nome já é chamativo né os assassinos eles têm pouca vida portanto eles são o alvo preferido das equipes adversárias porém você não quer encontrar com um desse sozinho as habilidades deles são focadas em exterminar rapidamente com os adversários dando muito dano individual alguns exemplos desses deuses são por exemplo Thor com seu martelo ou Loki, sua furtividade mas eu queria dar destaque aqui para o Rombats que recebeu ele está aqui, ele está sendo citado especialmente por causa do dublador dele ele foi dublado pelo memorável Nelson Machado Filho conhecido pela dublagem do Kiko no seriado Chaves oi, eu sou Nelson Machado e eu faço Rombats um macaco enlouquecido né mas que tem essa mania do conselho do isso não é bom se você apontar para o arco-íris seu dedo vai apodrecer isso não é bom precisamos nos livrar dessa gentalha bom, agora vamos falar dos guerreiros pessoal eles têm um bom ataque e uma boa defesa são minha recomendação pessoal para aqueles que estão começando agora é fundamental você manter o equilíbrio do jogo durante toda a partida e os guerreiros evoluem bem em todos os quesitos eles são versáteis eles se adaptam de acordo com o equipamento que você comprar e um exemplo que eu posso citar é o Hércules o homem mais forte do mundo terceira classe agora são os guardiões você aguenta porrada mano sua função é ser guardião então velho eles são muito conhecidos também no mundo dos mobas como os tanques o objetivo desse personagem como o próprio nome já diz é segurar todo o dano dos adversários enquanto seu time causa dano nos adversários lembra do assassino? então podemos dizer que o tanque é o contrário dele com o guardião você normalmente vai dar dano em área você deve tentar atrair o golpe do adversário para você e honestamente assim pessoal, opinião pessoal eu acho uma das funções mais difíceis do jogo mas também é uma das mais importantes alguns exemplos de tanques são o Ymir que é um gigante de gelo ou Ares, o deus da guerra bom, agora a gente vai falar de uma classe que é um pouquinho mais complicada que é a classe dos magos logo de cara sim já existe três classificações diferenciadas para magos a primeira são os empurradores ou punchers eles dão grande quantidade de dano nos minions sim, nos humanos e eles tentam limpar o caminho tanto defensivamente quanto ofensivamente então normalmente a sua função vai ser uma função relacionada a matar minions além disso, tem também os healers que são os curandeiros eles são conhecidos também como suporte porque o foco desses deuses, desses magos é ajudar os seus heróis, colegas os seus deuses, colegas a estarem preparados para enfrentar os combates com a vida recuperada ou às vezes com um bônus de ataque um bônus de velocidade um bônus de defesa enfim, você tem como objetivo principal deixar o seu amigo mais forte para que ele tenha um melhor desempenho e por último, os magos assassinos na verdade eu não consegui muito bem traduzir o nome do inglês para isso mas enfim, eles são focados em causar grande quantidade de danos em deuses adversários pessoal, por exemplo eu posso dar um destaque para o Ra de Mago o Ra consegue curar os seus amigos e matar grandes levas de minions ou por exemplo, o Poseidon ele consegue ser bem rápido e atrapalhar bastante a equipe adversária utilizando seus ataques para causar muito dano e por último, e com certeza o não menos importante nós temos os Caçadores os Caçadores, eles são focados em ataque à distância eles causam grande quantidade de dano são versáteis mas são quase feitos de papel você tem que saber que a sua função durante o jogo vai ser fundamental em todas as batalhas primeiro, porque você causa muito dano e segundo, porque você não aguenta muita porrada o destaque aqui vai ficar para o Cupido que tem a aparência mais amistosa do jogo porém ele é extremamente forte e para o Uler que tem uma skin de sobrevivente de Apocalipse que está na minha lista de skins favoritas bom pessoal, terminamos então a parte para falar de classes é bom falar que isso foi só uma pincelada por cima na verdade existem muito mais subdivisões eu lógico, obviamente eu trabalhei de uma maneira mais padrão para falar das classes você pode muito bem fazer como o Build é liberado os equipamentos são liberados que aliás é o próximo tópico você pode muito bem fazer um Caçador que ataca a distância porém que tem uma defesa cabulosa para surpreender os seus adversários então, já que eu já comecei a falar vamos agora começar a falar sobre equipamentos Builds e equipamentos pessoal, essa é a parte principal dos MOBAs independentemente do modo de jogo e do herói você precisa acertar na compra de equipamentos do seu personagem e na seleção de habilidades ou seja, a sequência que você vai upar com cada nível que o seu personagem ganhar e o equipamento que você vai comprar com cada quantidade de dinheiro que você ganhar também a única maneira de você aprender Build ou equipamento ou a construção do seu personagem é treinando, pessoal a interface do Smite já vai te dar uma Build bem básica para o seu herói não fazer feio na partida além disso, existem diversos sites como Tier Monster, Smitefire ou mesmo o próprio Fórum da Level Up que vão te dar algumas Builds prontas aprovadas e utilizadas por especialistas em Smite você também pode procurar no YouTube mesmo pelas Builds para aquele seu personagem favorito mas não se prenda nessas Builds desenvolva a sua própria construção de personagens conheça os itens que melhor se adaptam ao seu personagem e principalmente conheça aquele equipamento que vai atrapalhar o seu adversário e não necessariamente te deixar forte pessoal, aqui vão ficar mais duas dicas pessoais minhas para facilitar o seu processo de Build primeiro, decore os itens do mais forte para o mais fraco os itens mais caros do jogo são constituídos pela compra de diversos itens mais baratos e mais fracos que vão dar parte do que aquele item mais caro vai te dar então se o seu objetivo, por exemplo, é fazer um personagem que se movimenta rápido presta atenção no item final da Build se ele vai te dar velocidade de movimento ou cadência se o seu objetivo é chegar naquele item o mais rápido possível e aí entra a segunda dica eu recomendo que você não compre muitos itens fracos e vá desenvolvendo eles aos poucos a grande vantagem dos itens mais caros além do bônus mais alto são as habilidades passivas seu personagem normalmente vai ficar muito mais forte com um item caro do que com três baratos faça item por item da Build até você se adaptar bem e conseguir prever que uma ajuda específica de dois itens baratos é melhor que a ajuda de um item caro e presta atenção nos preços pois às vezes um upgrade de 500 ouro é muito mais vantajoso do que a compra de uma nova arma de 700 ouro mas e aí, o que decide uma partida? antes de terminar eu vou falar aqui o básico de conceitos que você deve ter para jogar competitivamente o Smite e os fatores essenciais que vão decidir as partidas primeiro, lembre-se de que no time todas as funções devem ser exploradas um time cheio de assassinos provavelmente não vai ganhar e você percebeu que eu falei provavelmente, né? isso porque o fato mais decisivo do Smite é a estratégia e treino uma partida pode ser decidida por um passo errado às vezes você dá um paus em falso e aí você é puxado pelo ataque do Hércules congelado pelo ataque do Ymir e sofre um combo de dano do Loki, Apolo e Poseidon mesmo estando jogando com o mais forte dos tanques portanto, as decisões da partida serão decididas em detalhes caso o início do seu jogo, o early game tenha sido ruim e o time adversário esteja ganhando não desiste é incrível a quantidade de viradas no Smite fazer o início de partida bom obviamente que vai te ajudar muito porém, no Smite nada é irreversível bom pessoal, então é assim que finalizamos esse vídeo básico de Smite eu acredito que isso já vai te dar um conceito de como o jogo funciona na descrição do vídeo eu vou colocar uma série de links úteis como os guias, estratégias, modos de jogo padrões de movimentação de minion e muito mais eu também vou deixar alguns outros youtubers e streamers que eu recomendo, beleza? eu jogo Smite, galera, desde o beta do gringo, tá? e eu posso dizer que a Level Up tá fazendo um excelente trabalho trazendo o jogo pra cá a equipe de dublagem é sensacional vozes famosas tão dando vida e personalidade pra todos os personagens a Level Up tá banindo os clássicos jogadores tóxicos dos MOBAs aqueles que ofendem e atrapalham a sua experiência, sabe? caso você passe por isso tem um botão de report dentro do jogo pela própria interface e você consegue denunciar ele direto pra Level Up e se você quer ver como eles estão efetuando isso você pode entrar lá na página da Level Up Smite no Facebook e ver como que estão funcionando os bans outra coisa pra falar é sobre a Hi-Rez que é a criadora do jogo ela também é extremamente envolvida com o projeto e é normal ver lives de 4 horas ou mais dos produtores do jogo jogando e testando o Smite, galera então eles criam novos deuses o tempo inteiro eles lançam novos modos de jogo então isso garante que o jogo vai ter uma vida muito longa o Smite é um MOBA que você deve experimentar recado importante é que eu estou com duas keys pra liberar todos os deuses no jogo se você quiser concorrer a essas keys fica de olho aqui no canal e também no meu Twitter que eu vou manter vocês informados esses sorteios das keys vão acontecer no meu canal de lives é o twitch.tv.opatiff onde eu vou transmitir, jogar, fazer uma zoeira sem limites e conversar com vocês além de sorteios incríveis dessas keys também tem alguns skins de deuses que eu também vou ter exclusivamente pra divulgar e também muitos outros youtubers que eu vou sempre indicar aqui no canal e também no meu Twitter e é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo e quiser que eu continue com essa série de guia básico de Smite não se esqueça de avaliar clicando no joinha e no favorito e caso você queira acompanhar outros conteúdos aqui no canal não esquece de clicar também no botão inscrever-se, beleza? se você gostou do vídeo também não esquece de mandar pra algum amigo seu que conheça o Smite ou quem sabe que não conheça e quem sabe assim você já não começa a formar a sua equipe de deuses vencedores e se vocês quiserem procurar no jogo o meu nick no Smite é Patiff só isso, acreditam? Eu consegui achar um Patiff pois é pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui eu espero todos vocês numa próxima um abraço do Patiff não esqueçam dos links que estão aí na descrição de outros streamers e de dicas mais aprofundadas no jogo um abraço pessoal, até a próxima e valeu! e valeu!